Da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura, a presidência suspende os trabalhos por alguns minutos. Os trabalhos estão suspensos. Artigo 132, o regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater com o governo do Estado o cronograma de nomeações dos candidatos aprovados no concurso regido pelo edital da Secretaria de Estado da Educação nº 7, de 2017. Passa-se a primeira fase da terceira parte da audiência, que compreende... Então, de novo. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência agradece a presença e convida para a composição da mesa às nossas convidadas e convidado. A convidada Denise de Paulo Romano, coordenadora-geral do CINDIUT, Minas Gerais, para compor a mesa de trabalhos conosco. Bem-vinda. Convidar a Kenia Duarte, subsecretária de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, aqui representando a secretária, Luísa Barreto. E vamos convidar também a subsecretária... de Gestão de Recursos Humanos, representando o secretário de Estado da Educação, Gláucia Cristina Ribeiro. Bem-vinda, Gláucia. Bem-vinda, Kenia. E vamos convidar também o economista e técnico do DIESE, do CINDIUT, Diego Severino Rossi. Todos bem-vindos, bem-vindas. As pessoas que acompanham os trabalhos aqui, estou vendo a Helga das relações sindicais do governo do Estado, estou vendo a direção estadual do CINDIUT presente aqui com a gente também, e as pessoas que nos acompanham pelas redes da Assembleia Legislativa. É um dia comum, sem paralisação, então as pessoas terão condições ou de acompanhar pelas redes da Assembleia, ou depois também fica disponível com toda a divulgação que será feita. Estamos todas organizadas na mesa? Bem, então, mais uma vez, bem-vindas todas as pessoas. Essa audiência é um processo que a gente faz desde 2019, então não é a primeira audiência que a gente convoca com esse assunto. Em 2019, nós fizemos, inclusive, uma visita técnica à secretária de Planejamento e Gestão, a respeito desse processo, ao secretário. Na época, era secretário de Planejamento e Gestão. E, desde então, nós acompanhamos essa pauta, que é muito importante para a educação da rede estadual. Então, já realizamos, outras vezes, audiências com o mesmo objetivo, que cumprem, primeiro, uma função de fiscalização. Nós temos aí um número gigantesco de colegas da educação que estão em situação precária, sem acesso à carreira, sem acesso a uma estabilidade mínima, passando por processos desgastantes de contratação temporária ano a ano, contratação temporária, que foi declarada inconstitucional pelo STF recentemente. Recentemente, já vamos para dois anos. Inclusive, com modulação dos efeitos, que termina agora, em agosto desse ano. A ausência de nomeações gera distorções para as pessoas, porque elas contratadas não têm acesso a direitos, como, por exemplo, adicional de valorização da educação básica, como direito à progressão na carreira, ou à promoção na carreira, ou férias-prêmio, que são benefícios importantes que o servidor tem, e, nesse caso, só o servidor efetivo vai gozar desses direitos. E também, baixo número de trabalhadores efetivos é uma porta de entrada à privatização. vídeo-somar, que o modelo do somar é um modelo que todos os profissionais foram retirados da escola, não tem profissional efetivo, também lá não tem contratado, e aí formula-se uma outra modalidade, que é a contratação e toda a gestão passa a ser feita pela empresa que assumiu a escola. Então, baixo número de nomeações de concurso nos leva também a sempre avaliar que o governo quer priorizar uma política de privatização, como é o caso do somar, e como é o caso que vai merecer, talvez, uma audiência pública específica, nossa, obrigada, do que o governo do Estado apresentou no PPAG, o ano passado, no Plano Plurianual de Ações Governamentais, de um modelo de parceria público-privada, que a gente não sabe qual é, porque não foi apresentado em lugar nenhum, mas está lá no planejamento do Estado para os próximos anos. O que eu sei, por exemplo, é que a FIENG se disse preparada para assumir gestão de escola estadual. A FIENG é a Federação das Indústrias, que devia cuidar melhor da indústria e do desenvolvimento econômico do Estado, mas ela quer pegar a gestão de escola e quer fazer mineração nas serras, como, por exemplo, a Serra do Curral. Então, quer dizer, a FIENG tentando abocanhar dinheiro público da educação para fazer gestão de escola, assim como as empresas, quando elas entram na educação, por exemplo, pelo SOMAR. Em 2021, o SOMAR foi feito com dinheiro da educação. A gente teve uma batalha importante, fomos ao Tribunal de Contas do Estado, que já tem uma posição de que os recursos do Fundeb não podem ser utilizados para a privatização da educação. Mas, ainda assim, a privatização existe e o governo tem no seu planejamento mil por cento. Ele quer passar de três para cem escolas do SOMAR. Então, ele quer ampliar o número de escolas estaduais que não têm nenhum servidor, nem efetivo, nem contratado. Quem hoje trabalha no SOMAR não tem carreira, não tem nem piso salarial, porque é outra modalidade de contratação. As jornadas podem ser, inclusive, diferentes dos trabalhadores em educação. Eu não estou falando especificamente do professor ou da professora. Então, a gente tem e corre o risco de ter várias redes, numa rede só, com interesses privados, se sobrepondo aos interesses públicos, porque a empresa vem para isso. A empresa que veio, no caso do SOMAR, é lá de Feira de Santana, que administra hoje três escolas. Mas essa audiência não é de balanço do SOMAR. Essa audiência tem como objetivo debater com o governo do Estado. Nós estivemos semana passada em audiência. Foi, não foi? Quarta-feira passada. Quarta-feira passada. É que nossos trabalhos são, no mínimo, semanais. Em que pese também nós nos encontramos no Tribunal de Justiça essa semana. Está intensa a nossa convivência. Está intensa. Eu só agradeço que seja uma convivência com mulheres. Vou dizer muito francamente. É muito mais leve, mesmo com as nossas diferenças ou dificuldades, ou seja lá tudo que a gente tem, de diversidade ou de pontos não convergentes. Mas relacionar com mulheres nas relações de poder é melhor, se eu pudesse escolher. Estou falando isso porque a gente está na véspera do Dia Internacional de Luta das Mulheres. E as relações de poder são muito difíceis e são muito opressoras. Então, mulheres com mulheres nessas relações de poder são melhores. Nem sei por que fiz essa observação, mas é pela convivência que nós temos tido, de tantas vezes nos encontrando. Então, vamos aos nossos objetivos. Por que nós chamamos essa audiência? Nós queremos mais nomeações. Nós queremos mais do que está anunciado, porque o que está anunciado é insuficiente para a nossa realidade. Nós temos uma decisão do Supremo, do STF, que termina a modulação de efeitos no meio do ano. Vai ter uma nova contratação temporária, já foi aprovada em primeiro turno aqui na Assembleia, falta só o segundo turno. Mas, mesmo a legislação de contratação, se o Estado não tiver uma política melhor de nomeações, nós teremos, daqui a pouco, essa mesma legislação que será aprovada na Assembleia, questionada na sua constitucionalidade e declarada inconstitucional. Porque o que todas as decisões têm alertado o governo e o legislativo? Porque o que está sendo declarado inconstitucional são legislações que passam pelo legislativo. A contratação não pode ser a regra. Você não pode fazer da contratação temporária algo que substitua a nomeação do concurso. Porque, se você precisa contratar todo ano, significa que a sua necessidade não é temporária, ela é permanente. Então, precisa ser ocupado por concurso público. todas as declarações de inconstitucionalidade disseram a mesma coisa para o Estado e a mesma coisa para o poder legislativo, das leis estaduais que já foram declaradas inconstitucionais. Eu me lembro que, no primeiro governo Zema, ele levou três declarações de inconstitucionalidade. Uma no Tribunal de Justiça e as outras duas, se não me engano, no STF. Então, quer dizer, a gente precisa avançar para uma política melhor, robusta, de nomeação de concursados, dando oportunidade a todos os colegas que são contratados temporariamente sempre terem acesso a um concurso e terem sempre a chance de entrarem no Estado por uma nomeação. A contratação não deixará de existir. O que nós precisamos é ter uma política que atenda à Constituição de mais nomeações. Eu dizia ontem, na minha prestação de contas que eu faço todo dia, do período em que nós tivemos de 15 mil nomeações por ano. Foi possível. Foi possível. O Estado se virou e deu conta da sua estrutura, de perícia etc., ter um volume de nomeações. Então, essa audiência tem esse objetivo. O que nós queremos do Estado aqui hoje? O cronograma das nomeações, dos candidatos aprovados, do edital. Por que nós focamos no edital S7? Porque ele está para terminar. Não é isso? A vigência dele vai terminar mês que vem? Abril. Então, mês que vem. Dois de abril. Daqui pouco mais de um mês. E as informações que nós temos é de que esse último concurso não conseguiu ter todo o número de vagas preenchido, das vagas que foram divulgadas. Ou seja, você não vai conseguir preencher as vagas e você não vai conseguir, de acordo com a pessoa não for nomeada, de acordo com novas aposentadorias, de acordo com uma série de circunstâncias, você vai aumentar o abismo em relação ao número de servidores efetivos e o número de servidores contratados temporariamente, deixando de atender um comando constitucional e de possibilitar que os colegas que são contratados temporariamente tenham o direito de entrar no Estado por um concurso público. Bem, gente, então, esse é o nosso contexto. O que eu queria sugerir, eu sei que o Diego trouxe os dados, que faz sempre um balanço da rede estadual, que nós pudéssemos ouvi-lo primeiro. Na sequência, nós ouviríamos o Diego, na sequência a Kênia, subsecretária da CEPLAG, depois a Glaucia, subsecretária da Secretaria de Educação, e depois a Denise. E aí nós tentamos ver um encaminhamento. Estou muito otimista que vai ser uma audiência com encaminhamento, com boas notícias, porque eu falei que eu prefiro mulheres nas relações de poder, mas eu também prefiro conquistas. É importante ter conquistas, porque a categoria está muito sofrida, está muito difícil. Está muito difícil. Então, avançar em conquistas é bom para todo mundo. É bom para todo mundo. Dias melhores são bons para todas as pessoas. Vamos começar com você, então, Diego? Por gentileza. Bem-vindo. Lembrando que as apresentações que foram feitas durante essa audiência, elas ficam disponíveis para todas as pessoas só acessarem o dia desta reunião. Fica lá para todo mundo ter acesso. Bem-vindo. Bom dia, deputada Beatriz. Cumprimentar também a deputada Macaé, a Denise, a Kenia e a Glaucia. E a todo mundo que está aqui presente, quem está também assistindo a gente pela TV Assembleia e nas redes sociais da Assembleia. eu vim aqui para trazer um pouco, igual a gente fez ano passado, com relação a isso. Primeiro, antes de falar sobre o concurso público, a gente tem que entender como é que está estruturada a carreira da educação aqui em Minas. Então, assim, durante a gestão do governo Zema até o mês de outubro de 2023, porque é o último dado disponível que a Secretaria de Educação encaminhou ao Tribunal de Contas, apesar da própria Kenia ter informado um percentual um pouquinho quase parecido com o que tem de outubro na audiência da semana passada, a gente mostra que, do geral, aqui são todas as carreiras da educação básica. Em vermelho são o número de contratados e o que está em verde são os concursados. Então, a gente vê que tem uma predominância, ao longo desses cinco anos de governo Zema, de servidores contratados na Secretaria de Estado de Educação, com uma tendência de aumento do número de temporários contratados no Estado. Então, aqui, para a gente ter só uma visão geral, separadamente, aqui são o número de servidores concursados, está tendo uma queda, saiu de quase 95 mil, e, para outubro do ano passado, já está algo um pouco mais de 87 mil pessoas. Então, a gente teve uma queda do número de servidores concursados no Estado, enquanto a partida, a gente tem um aumento do geral de servidores contratados no Estado. Então, os servidores vão sendo exonerados, aposentados, falecendo, e não vão ter, vão sendo substituídos à altura, e, com isso, vai mantendo esse perfil muito grande de servidores do Estado temporário. Então, com relação ao edital do concurso de 2017, que é o tema principal dessa audiência, o que a gente tem? Naquele concurso foram feitos para professores e especialistas na educação básica, essas duas carreiras. Então, vou trazer um pouquinho a realidade dessas duas carreiras, que, no caso do professor, a gente tem também que o maior número de professores são contratados, já teve poucos períodos em que se tiveram mais servidores concursados, mas o que a gente tem hoje, que menos de 50% dos servidores, dos professores do Estado, em geral, hoje, são concursados. Então, aqui a gente vê essa tendência também, já chegou um pouco mais de 75 mil, hoje está em 71 mil servidores contratados, concursados. E os contratados, da mesma forma, vêm aumentando. Essas divisões de cor são por anos do mandato do governador Zema. No caso que chama mais atenção, que é o de especialista de educação básica, que, durante muito tempo, ele era sempre um percentual muito maior de efetivos em relação aos contratados, e a gente vê que, aqui, desde 2021, teve essa alteração dessa proporção onde a gente tem, hoje em dia, mais especialistas contratados do que concursados. Então, só para vocês terem essa tendência, você vê que, no caso do especialista, apesar de, nos últimos anos, ter um aumento, ainda assim, a gente tem um percentual muito maior de servidores contratados. Então, aqui, essa é a realidade do concurso de 2017. Esses dados foram obtidos na segunda-feira no próprio portal de transparência. Foram disponíveis, foram 38 mil servidores aprovados, classificados no concurso. Até o momento, foram feitas 22 mil nomeações, só que a gente tem que lembrar que existe uma diferença. Falar que está nomeando não significa que esse servidor nomeado entrou em exercício. Então, a gente não pode cobrar apenas nomeação, tem que efetivar a questão de dar posse a esse candidato e que ele entre em efetivo exercício. E os dados que a gente tem são esses, que, atualmente, dos 22 mil e 500 que foram nomeados, 14 mil tomaram posse, 14 mil e 500 e 14, 400 estão em efetivo exercício. Então, essas informações estão no portal da transparência do Estado de Minas Gerais. Então, o que significa o quê? Que, do total dos classificados aprovados do concurso de 2017, apenas 38% estão trabalhando. Aqui, eu não estou nem... Tomaram exercício, começaram atividade, que aí pode ser que a pessoa pode ter saído depois, mas aqui foi o dado de que a pessoa entrou em exercício, começou a trabalhar. no caso do professor, esse percentual é 40 de especialista, que é mais, só 23% dos especialistas que foram nomeados estão trabalhando. Então, aqui, é para a gente ter uma noção daquele gráfico lá, fazendo um corte para outubro de 2023, lembrando que é o último dado disponível, o percentual geral de professor e especialista, você tinha em torno de 43% de professores efetivos e 57% contratados, se considerando que todos os aprovados, os aprovados no concurso, os classificados no concurso, todos eles, cerca de 33 mil professores, eles fossem nomeados, qual seria o patamar? Saria dos 43% de concursados para 51%, ou seja, não faria ainda muita diferença, ainda teria um percentual muito grande de servidores, professores contratados, no caso dos especialistas. Daria uma virada muito grande, passaria a quase 70% de servidores contratados, mas, ainda assim, teria um percentual elevado de nomeados, concursados, mas, ainda assim, haveria um percentual muito elevado de 30% de especialistas contratados, ou seja, mesmo nomeando todo mundo que está dando posse do concurso de 2017, ainda assim, teríamos, no geral, entre professor e especialista, 53% deles concursados e 47% contratados. O porquê que eu vou falar um pouquinho de editar o dia de 2023, que não é o tema? Porque faz um pouco de sentido, porque aqui a cobrança de nomeações, tudo mais, a gente vai ver o que a deputada Beatriz já falou também, a realidade, a Fundação João Pinheiro, a Fundação Getúlio Vargas, já disponibilizou em seu próprio site o resultado da prova objetiva e o resultado preliminar da redação, então, com isso, a gente consegue ter um patamar de quantas pessoas que foram conquistadas tiveram, foram classificadas. Então, isso aqui é um panorama geral, a distribuição das vagas, e aqui eu faço um resumo, porque na folha de pagamento do Estado que está no Tribunal de Contas não tem uma divisão do analista educacional e do analista educacional com a função de inspeção escolar. Então, para trabalhar, a gente teve que juntar essas duas carreiras. Então, essa é a distribuição, não foi feito, não foi ofertado o concurso para o assistente de educação e nem para os ASBs. Bom, está muito pequeno aí, mas aqui é só para mostrar uma situação que também não, mesmo considerando a situação hoje, esquecendo o concurso de 2017, e fosse nomear todo mundo, todas as vagas, todas as vagas ofertadas no concurso de 2023, fosse preenchida hoje, fosse todo mundo nomeado todas as 19 mil vagas, ainda assim, no total da Secretaria da Educação, ainda teríamos 54% de servidores contratados e 46% 46% contratados e 54% concursados. Ou seja, o percentual muito elevado. A gente pega aí, só no caso do AEB, dos ANS e do TDE, do TEC de Educação, que você teria praticamente 100% deles conquistados e nenhum contratado. No caso do professor, ainda teríamos 51%, ou seja, o professor ainda tem que fazer muito concurso para poder mudar esse patamar. e qual foi o resultado desse concurso? Segundo as informações que estão lá no site da Fundação Getúlio Vargas, foram dessas 19.873 vagas, na prova objetiva, foram classificados 8.308, na redação, 8.102. Em alguns casos, por exemplo, tiveram, no caso dos ANS, um percentual maior de aprovação do que tem de vaga, mas para outras carreiras, como professor, especialista, o AEB, tiveram os candidatos classificados menor do que o número da quantidade de vagas. Por exemplo, no caso de professor, das 13 mil vagas disponibilizadas, 3.277 foram classificadas. Ou seja, tem 10 mil aí, então, nesse concurso tem 10 mil vagas que não serão preenchidas. E, ainda assim, aqui considerando se fosse chamar todo mundo, todo mundo de 2017, todo mundo que foi classificado na de 2023, ainda assim teremos 45% total de servidores contratados no Estado. Ou seja, a importância do concurso público é para isso, para mudar esse perfil. Então, resumindo, se todo mundo fosse aprovado, estão só as carreiras de análise educacional e TDE vão ser 100% servidores conquistados, a EBE e a ATB continuarão com a maioria de servidores contratados, o PEB e o especialista passarão a ter um maior número de servidores conquistados, mas ainda com um percentual muito elevado de servidores contratados. Então, o que falta? Que a realidade é o que? Que ainda faltam 2.547 vagas do concurso de 2017 de especialista e 12.000 PEB. Então, essas vagas têm que ser preenchidas o mais rápido possível, porque, já tendo esses resultados preliminares do concurso de 2023, a gente vê que a situação não vai melhorar, não vai resolver. desses 8.102 aprovados de 2023, quando for homologado acabar o processo, quis 8.000 vagas para o Estado, isso dá para fazer em lote 1, não precisa ser pinga-pinga igual tem sido feito no concurso de 2017. Nós estamos em 2023 e ainda assim estamos, o governo ainda está lá nomeando, fazendo mil nomeações aqui, mil ali, por aí vai, fica nesse pinga-pinga e não resolve o problema. Com 8.000 vagas de 2023, já resolve e já tem que preparar um novo concurso público, que seja de preferência esse ano ainda, para resolver essa situação. Então, o governo tem que ver o que aconteceu com esse concurso de 2023 e que esse próximo edital, que ele seja, a sugestão aqui, seja conversado com representantes da categoria, porque a gente sabe que teve vários problemas no edital que foi lançado em 2023, que o sindicato teve que intervir, negociar, para poder melhorar esse processo e tentar resolver algum desses problemas. e aí, o que falta também, aí é uma avaliação que a gente faz aqui também, é que não adianta só realizar concurso público. Quando você tem uma carreira que, infelizmente, ela é desvalorizada, você não tem uma valorização salarial de carreira, por mais que você tenha 345 mil candidatos que foram realizar as provas. Por que o exercício é baixo? A pessoa entra lá, está na hora que vê o salário, começa a receber, não vai, não é atrativo, não inspira as pessoas a ir no concurso com o valor do salário que está sendo pago, o vencimento básico que está sendo pago. Então, vai fazer concurso público? Vai fazer concurso público. Vai ter o mesmo problema, vai ter candidato, o pessoal vai fazer, porque, às vezes, faz, mas, depois, na hora de assumir, não vai assumir, porque, às vezes, vai conseguir um outro com uma remuneração muito melhor. Então, esse é um problema grande. Então, enquanto mantivermos essa política salarial de precarização do trabalho, o concurso, fazer concurso público vai tentar minimizar, mas o problema não vai ser resolvido. Ou seja, vai ter que fazer concurso todo ano, vai ter que insistir, vamos insistir todo ano, gastar dinheiro, gastar lá, pagar 13 milhões para a Fundação Getúlio Vargas fazer o concurso público todo ano, vamos pingar 13 milhões todo ano para a Fundação Getúlio Vargas fazer concurso público para não resolver. Então, fazendo uma melhoria salarial, você vai ter um concurso mais atrativo, os candidatos vão ser nomeados e impostados, eles vão entrar em exercício. Caso contrário, vão ficar aqui, sei lá, até quando, fazendo concurso público todo ano. Então, é isso que eu tinha para estar apresentando para vocês hoje. Muito obrigado. Estou aqui pensando que podemos propor. Mas, agora, nós vamos ouvir o governo do Estado. Fizemos esse diagnóstico. Nós estamos aqui com duas representações, duas subsecretárias. Nós vamos começar com a subsecretária de gestão de pessoas, a secretária de planejamento de gestão, a Kênia Duarte. Bem-vinda, com a palavra para as suas considerações. Bom dia, deputada. Bom dia, deputada Beatriz. Bom dia, deputada Macaé. Bom dia, Denise, Diego, Gláucia. Agradecer mais uma vez o convite para estar nessa casa e continuar os nossos debates aqui sobre os temas afeto a essa comissão. Justificar a ausência da secretária, ela está em viagem e, por isso, hoje represento aqui a secretária de planejamento de gestão e finanças. Desculpa, planejamento de gestão. É bom a gente passar primeiro pela apresentação do Diego, porque aí a gente tem um panorama geral e, aí, só trazendo aqui a título de informação e a gente pode, depois, a gente tem lá reuniões periódicas com a Denise, com os representantes do Sindicute. E, aí, é importante a gente bater os dados, a gente percebeu ao longo da apresentação que alguns não são exatamente os números que a gente tem e, aí, é importante a gente estar ali para e passo. A questão, principalmente, do percentual hoje de contratados, convocados e efetivos, esse cenário é um pouco diferente do apresentado, a gente já tinha conversado um pouquinho sobre isso na semana passada, o Diego, inclusive, citou aqui essa diferença por causa do mês de fonte, exatamente, a gente teve, depois de outubro, a gente já teve aí processos de nomeação, então, isso pode ter afetado esse quantitativo. Além disso, até mesmo as nomeações que são feitas, o resultado final disso, o percentual de nomeados que estão entrar em exercício, então, é importante, mas eu acredito que os dados trazidos aqui pelo Diego, eles são aproximadamente semelhantes aos dados que a gente detém e que a gente trabalha. Então, não traria prejuízo aqui hoje para o debate. Eu acho que o ponto principal hoje da nossa pauta, que é até objeto aqui definido, o cronograma de nomeação do concurso realizado no edital de 2017, o edital 007 de 2017. O governo do Estado, a gente já tinha tido oportunidade, o deputado Beatriz já tinha adiantado isso para a deputada, a gente tem intenção, sim, de fazer nomeação ainda nesse edital, então, a gente está hoje. A educação, ela está ali e aí também é uma rotina que o sindicato acompanha, que a deputada também acompanha, que é uma rotina de constante atualização dos quadros e da necessidade da administração da Secretaria de Educação para provimento efetivo de cargos. Então, a gente tem, e quando eu falo isso, a Glaucia tem maior propriedade para estar falando da realidade da Secretaria, eu só vou adiantar e depois ela complementa, eu estou falando aqui da questão de encargos, a questão das disciplinas, as questões de que geram algumas substituições, mas são substituições de servidores que ocupam cargos efetivos, então, a gente tem um percentual de convocados que eu não tenha aquela vaga disponível para estar fazendo a nomeação. Então, o que a gente está trabalhando hoje, deputada, deputada Macaia também, e os colegas aqui do Sindicute? A gente está trabalhando exatamente para ter clareza, e isso é um trabalho, como eu disse, ele é constante e contínuo, porque a gente tem os ajustes de acordo com os anos escolares, e aí a gente precisa também destinar adequadamente todas as vagas e as necessidades dos quadros curriculares das escolas. Então, a gente está hoje finalizando o estudo, na verdade, atualizando o estudo, onde a gente vai ter clareza de todos os classificados que poderão ser aproveitados ainda do concurso realizado em 2017. Então, a gente tem o edital vigente, o nosso objetivo, gente, é nomear o máximo possível, porque a gente, assim como o Diego colocou, a gente se preocupa bastante também com o despenho disso. Então, a gente tem clareza de que aproveitar ao máximo as vagas desse edital auxilia a administração para não ter que realizar outros concursos para essas vagas. Então, o nosso esforço hoje é de atualizar os estudos realizados para que a gente possa aproveitar ao máximo o edital vigente. A gente tem aqui o edital, ele teve, é o edital de 2017, a gente tem uma validade desse edital de dois anos, então, é importante que a gente tenha clareza de que esse edital ficou suspenso durante a pandemia. Então, o motivo pelo qual ele vence agora em 12 de abril é porque ele teve um período de suspensão durante a pandemia, foi retomada a contagem de tempo e a gente tem aí esse edital com vencimento no dia 12 de abril. Então, a gente vai ter até o final de março essa questão definida de quantitativo exato de vagas. A gente vai nomear mais um lote e aí a gente vai pegar nesse lote o quantitativo, vai ser o quantitativo total de vagas possíveis de serem ocupadas pelos classificados e aí eu gostaria de trazer aqui alguns números que são importantes para que a gente tenha clareza de como está sendo o estudo realizado pelo Estado. Então, o que a gente tem, gente, nesse concurso? A gente tem aí nesse concurso, que foi lá de 2017, um total de vagas ofertadas e desse total de vagas ofertadas, o Estado hoje já fez a nomeação de classificados excedentes ao número da vaga em torno de 8 mil excedentes. Então, para além das vagas de edital, a gente já nomeou cerca de 8 mil excedentes. E aí eu entendo até a dificuldade da gente atender a um patamar muito grande, porque o Diogo trouxe aqui os últimos anos, que são de 2019 para cá, mas se a gente faz uma retrospectiva, esse número de convocados, na época de designados, e esse histórico da educação, esse percentual é muito maior. Então, a gente lá vai numa crescente de regularização, onde a gente substitui o vínculo precário pelo vínculo, de fato, concursado, um servidor que vai estar ali ocupando uma vaga por concurso. Então, a gente tem um histórico, aí se a gente pega 15 anos, 10 anos, a gente vai ver que os patamares eram muito maiores e a gente lá vai numa crescente. Nesse governo, a gente tem um registro aqui, de 2019 a 2023, como foi apresentado pelo Diogo, cerca de 21 mil nomeações. Só no concurso de 2017, a gente nomeou mais de 18 mil candidatos. Desses 18 mil candidatos, a gente, como eu disse, a gente nomeou cerca de 8 mil excedentes. É importante falar que, para várias vagas daquele edital, a gente não teve candidato aprovado. Então, para mais de 4 mil vagas do edital, a gente não teve candidato aprovado. Então, a gente tem esse gap no edital lá de 2017, onde a gente não teve para todas as vagas ofertadas candidatos aprovados. Então, a gente tem ali um delay também. Como vai acontecer também nesse concurso, já foi trazido aqui, e a gente tem uma preocupação muito grande. E aí, é por esse motivo que foi instituída uma comissão permanente de concurso na Secretaria de Educação, com a participação da Secretaria de Planejamento, para que a gente possa, ao longo dos anos, estar realizando, periodicamente concurso. E aí, a gente, para além disso, o que a gente fez desses concursos para cá? A gente tem feito também vários estudos, onde a gente vai buscar melhorar o que está sendo hoje ofertado, a melhor forma de ofertar essas vagas dentro da necessidade da Secretaria de Educação, para que a gente possa, no menor tempo possível, alcançar o nosso objetivo, que é suprir, de fato, as vagas, que são vagas de concurso. Porque esse é o outro ponto. É importante a gente deixar claro que nem todas as vagas ocupam... E aí, eu coloquei vagas e nem é vaga, porque, de certa forma, muitos dos convocados e contratados, eles não ocupam uma vaga, ele está ali em substituição. Outras vezes, a gente já discutiu também, o quantitativo de encargos, ele não representa uma vaga na Secretaria de Educação. Então, a gente vai ter a necessidade de ir fazendo esses ajustes e adequando a demanda ao que a gente tem de concurso para que a gente consiga prover o máximo das vagas que estão identificadas e como foi colocado. E aí, deputada, só tem um ponto que eu acho que a gente, da forma abordada, talvez diverge um pouco do que a gente traz, porque, em determinadas situações, mesmo a gente repetindo uma convocação, que é o instrumento utilizado hoje, ano a ano, eu vou ter que repetir, a grade curricular daquela convocação é algo que tem a necessidade na escola, só que é uma grade curricular que não compõe um componente curricular necessário para eu fazer uma vaga do concurso. Então, nesse caso especificamente, a gente não tem como abrir uma vaga de concurso por causa do componente curricular que é inferior a uma vaga especificamente. Então, por mais que a gente vá fazer um esforço de um planejamento de concurso e ocupar todas as vagas que, de acordo com a gente tem especificação da lei, da legislação da educação em âmbito nacional e âmbito estadual, vai gerar vagas para o concurso, a gente ainda vai continuar com essa necessidade de ter ali um quadro de temporários onde eu vou suprir as vagas dos componentes curriculares que não têm a totalidade de encargos necessários para uma vaga, as substituições regulares que aí a Glaucia, a deputada, a Denise, todos aqui presentes da Secretaria de Educação conhecem muito melhor do que eu, que são as necessidades remanescentes que vão surgindo no dia a dia das escolas e aí a gente vai ter essa necessidade. Mas, por outro lado, existe um compromisso do governo e eu já falei na semana passada e reafirmo, a gente teve o edital de cerca de 20 mil vagas, a gente teve sim esse resultado que foi trazido aqui e a gente já está trabalhando com a comissão e nas especificações de atendimento aquilo que a gente entende, que o que a gente está nomeando das nomeações feitas até 2023 e já com nomeações previstas agora em 2024 e o que a gente vai ter de provimento nesse concurso novo e as novas necessidades já ser objeto de novos editais. Então, quando eu falo novos editais, gente, é porque a gente também tem algumas especificidades que a gente entende que talvez seja necessário não só um único edital, mas edital diverso para atender aquelas necessidades específicas e peculiares. Então, o que é? O que a gente traz hoje de informação concreta? A gente tem hoje classificados ainda no concurso. Esses classificados no concurso são para vagas que já foram atendidas na totalidade das vagas publicadas em edital. Para todas essas vagas já foram nomeados excedentes e, para além disso, a gente está avaliando qual que é o máximo de excedente que a gente ainda consegue nomear. A nomeação vai acontecer na primeira semana do mês de abril. Então, essa nomeação vai acontecer na primeira semana do mês de abril e a gente espera que até o final de março a gente consiga finalizar todos os estudos necessários para processar essas nomeações. Então, basicamente, a gente tem sobre a pauta essas informações a serem trazidas. Como eu disse, a gente teve um total bem significativo de nomeações de 2019 até 2024. Dessa totalidade de nomeações, a maior parte é do edital 007 e a gente ainda pretende, com certeza, fazer essa nomeação na primeira semana de abril das vagas ainda passíveis de serem ocupadas do edital. É importante também a gente colocar a gente que o formato do edital de 007 a gente não vai conseguir atender. O Diogo apresentou ali, embora o número seja um pouquinho diferente do nosso acompanhamento aqui, porque talvez ele não tenha lá, por exemplo, algumas nomeações que não são ordinárias, então, por isso, pode ser diferente, mas, vamos pegar aqui em torno de 14 mil ainda classificados no concurso, a gente não dispõe de 14 mil vagas. E aí é muito fácil de explicar. Eu tenho um classificado numa vaga onde aquela disciplina, todas as vagas daquela disciplina já são ocupadas. Então, isso é a justificativa de a gente não conseguir fazer ali o preenchimento e a nomeação. Se a gente pudesse... E aí, mais um ponto, gente, é muito importante. Com certeza, se a gente pudesse aproveitar 14 mil candidatos aprovados, para a gente, hoje, sem ter que fazer novo concurso, é muito mais adequado do que eu ter que realizar novo concurso para suprir essas vagas. Só que, as 14 mil classificados não corresponde de para com as vagas disponíveis para nomeação. Então, a gente tem que ter atenção e a atualização disso tudo é justamente para a gente chegar nesse número e nesse patamar que é possível para a gente conciliar aqueles que são classificados com as vagas de fato que são existentes na administração hoje. Obrigada, Kenia. Só repete para mim o número de cargos que não teve candidatos aprovados. Você falou bem no inicinho, eu não consegui anotar. 3.685. Desse concurso agora, esse último concurso... Na verdade, esse número que há... Deixa eu voltar aqui o número que eu tenho candidatos aprovados. Na verdade, eu tenho lotes de nomeação sem candidatos classificados a aptos de nomeação. 4.575. Isso. 4.575. Desse último concurso, vocês já têm esse balanço? dos cargos que foram disponibilizados para o concurso e que não teve candidato aprovado? A gente ainda não tem resultado final do concurso, então, a gente não consegue ainda. A gente tem dados estimativos, mas a gente não tem ainda o resultado. E aí, o concurso, o novo concurso, ele deve estar sendo finalizado agora, no mês de março. A previsão de homologação é no mês de abril. Então, até o final do mês de março, a gente também vai ter esse dado. Muito bem. Gláucia? Gláucia? Bom dia a todos. Bom dia, deputada Beatriz, bom dia, deputada Macaé, Denise, Diego, Kenian. A gente agradece muito essa oportunidade. Eu acho que é uma pauta importante. A deputada Beatriz disse bem, mulheres na liderança, mulheres representando, e com a sensibilidade que nós trazemos, que nos é peculiar, para a gente tratar essas demandas, essas ações. Nós sabemos o quanto é caro para nós. Tem dois anos que eu assumi essa subsecretaria. E como a gente quer ver esse número de professores efetivos sempre maior. Para a gente, um Estado forte é quando a gente tem professores efetivos que podem contribuir com a rede. Então, os dados que a Kenia trouxe são dados importantes para nós. Desde que eu assumi, a gente vem fazendo praticamente todos os meses um lote de nomeações para que a gente melhore os nossos números aí. Eu acho que é importante dizer também que desses 45% de efetivos que nós temos hoje, nós ainda poderíamos ter mais 18% do número total de servidores que estão na rede. porque 37% são vagas de projetos, cargo horário é menor de 5 horas, aulas, eletivas, que não é um componente da BNCC para onde a gente concursa, e a eletiva pode mudar anualmente de uma escola para outra. Então, é complexo a gente fazer essa nomeação. Dos servidores que atuam com a educação especial, os professores de apoio, porque a gente também sabe dessa mudança, os estudantes mudam de escola, não é uma demanda permanente, apesar de a gente já ter evoluído muito nisso, e hoje a gente até concursa para essa área, aproveitando as salas de recurso e as demais necessidades. Então, apesar do número ser preocupante para nós também, 45% efetivos, mas nós teremos, com todos os nossos esforços, condição de alcançar mais esses 18%, e ainda vamos ter um número grande de convocados, infelizmente, mas por N peculiaridades. E aí a questão desses... Acho que eu queria explicar um pouquinho melhor o que o Kennedy disse sobre não termos... Temos um número grande de aprovados, mas não termos a vaga. Por exemplo, vamos supor que em Ribeirão das Neves eu tenha ainda mil aprovados em educação física, mas eu já ocupei as vagas de educação física específicas desse município. Então, eu não posso remover esses candidatos aprovados ali para um outro município. Assim como o Kennedy também trouxe os dados dos municípios que nós não tivemos candidatos aprovados, quatro mil, mais de quatro mil candidatos vagas no edital sem candidatos aprovados. Então, a gente não tem como trazer candidatos de um município específico para outro município onde nós ainda temos vaga. Então, isso dá esse déficit enorme que o Diego apresentou para nós mais de 12 mil cargos de candidatos aprovados sem a vaga específica para eles. O Kennedy disse muito bem, já estamos tratando desse novo concurso que vai ser homologado agora em abril e já estamos trabalhando e fazendo os estudos para um outro concurso pensando nessa nossa defasagem ainda de ocupar essas vagas que nós precisamos. Então, eu acho que em resumo seria isso. Estamos todos trabalhando muito, gente. A Secretaria de Educação hoje é composta de lideranças de servidores de carreira e a gente busca fazer realmente o melhor para os nossos colegas. Então, é um compromisso nosso, um compromisso do nosso secretário de sempre buscar o melhor para os nossos servidores. Obrigada, deputada. Obrigada, Glaucia. Nós vamos passar as considerações da Denise e depois a deputada Macaé Varisto. Bom dia. Agradecer à deputada Bia, presidenta da comissão pelo requerimento, cumprimentar a Macaé, a Quênia, Glaucia e nosso querido Diego e a direção estadual que está aqui presente, direção de subsete também. Olhando atentamente o gráfico que o Diego apresentou, eu tenho algumas perguntas que eu acho que seriam importantes que a secretaria respondesse. Primeiro, essas vagas que a Quênia e a Glaucia se referiram como vagas que não são vagas que são disponibilizadas para concursos, que são vagas sazonais, qual é o número, qual é a estimativa, quantas são essas vagas que são vagas aparentes ou vagas sazonais, que são de substituição, substituição de diretor, e uma série de situações que acontecem para a gente ver com que número de vagas aparentes que não podem ser disponibilizadas para concurso a gente está trabalhando. Acho que essa é a primeira questão que é importante. No gráfico apresentado aqui pelo nosso Diego, que fala sobre a quantidade de convocações, de nomeações, de publicações do concurso de 2017, a quantidade de pessoas que tomaram posse e a quantidade de pessoas que entraram em exercício. Então, foram... Vamos pegar o recorte de professor. 20.306 vagas foram nomeadas, 13.774 tomaram posse e 13.282 entraram em exercício. Correto? Partindo do raciocínio que a própria secretaria apresenta em toda a oportunidade de processos de nomeação que vocês precisam encontrar, fazer a correlação do componente curricular com a vaga existente, etc. Esse saldo das vagas que não foram preenchidas, em que as pessoas não entraram em exercício, 13.282. Essas vagas já não existem, já não foram localizadas pela secretaria, porque elas foram já colocadas disponíveis para posse, para nomeação. Então, essas vagas já foram localizadas pela secretaria. Como o argumento que vocês apresentaram, que a Keny apresentou, de que não é possível localizar ou que não é possível levantar as 14 mil vagas remanescentes desse concurso de 2017, que vai vencer agora, em abril? Eu tive dificuldade para compreender, porque, se já foi nomeado, já estava disponível, a única coisa que não aconteceu foi o exercício, quer dizer, o servidor desistiu, ele não entrou em exercício, o que aconteceu com esse saldo de vagas que estava já encontrada e toda a correlação feita de componente curricular para que a pessoa fosse entrar sem exercício, porque aqui só faltou o exercício. A pessoa foi lá e escolheu a vaga. Não é isso? Quando você foi lá, o professor foi lá, escolheu a vaga, escolheu a escola, pegou o encaminhamento e só faltou o último passo, que é a entrada em exercício. correto? Então, onde estão essas vagas? Onde estão elas? Na verdade, é uma pergunta que estou fazendo. Onde estão essas vagas? Porque essas vagas aqui, que já foram localizadas, que já foram organizadas dentro da metodologia da secretaria, não são utilizadas para a nomeação deste lote de excedentes, que chega a 14 mil, para aproveitar ao máximo o concurso de 2017. Então, essa é uma outra pergunta que eu deixo aqui, que precisaria ser respondida. Verificando todo o processo que vocês fizeram de nomeações ao longo desses cinco anos, sempre nomeações de, no máximo, mil por período, com a justificativa de que o setor de perícia não teria condições de atender a um volume maior de nomeações. Então, nós estamos trabalhando com essa nomeação de 2017, remanescente, que vai ser na primeira semana de abril. Nós estamos trabalhando com mil? É isso? Sim. Qual é a estimativa mínima? Deve ter uma estimativa mínima. Vocês disseram para nós, na reunião de negociação, que, inclusive, já tinham tratativas sendo feitas com o setor de perícia, lá no setor de perícia médica, para aumentar o número de... ultrapassar o número mínimo de vagas que têm sido feitas de nomeação mês a mês. e também eu queria fazer algumas considerações sobre o concurso de 2023. Diego trouxe alguns pontos aqui, mas eu acho que cabe um esclarecimento. Nós tivemos uma ou duas reuniões com a Secretaria de Educação apontando o que necessitaria ser corrigido no edital do concurso de 2023, problemas que nós identificamos, como, por exemplo, a inscrição por município e não por SRE, que era um problema que nós estávamos identificando, mas não houve, por parte da Secretaria, disponibilidade para que nós fizesse esse processo de alteração. Nós só fomos chamados para uma reunião posterior ao final do processo de inscrição do concurso, quando não há mais o que se fazer em alterações de edital. Então, eu queria fazer esse registro dos problemas que nós levantamos que poderiam ajudar a corrigir algumas questões que contribuíram para o baixo número de aprovados nesse concurso ou para o baixo número de candidatos, inclusive, que ficou abaixo do que era esperado. E nós não tivemos a receptividade da secretaria no sentido de fazer essas alterações nesse edital do concurso de 2023. E, por fim, eu vou perguntar outra vez, porque há um ano atrás, uma audiência aqui, no dia... Em abril do ano passado, onde nós conversávamos sobre concurso também, nós perguntamos à representação da secretaria à época a situação das auxiliares de serviço da educação básica, porque elas não estavam presentes no edital de 2023 e qual era o cronograma. E a resposta que nós tivemos é de que era mais fácil ou mais... Não é fácil, mais tranquilo, mais metodológico, mais rápido. Não era fácil, porque era mais rápido primeiro realizar o concurso dos outros cargos e, posteriormente, se pensar numa questão de concurso para os auxiliares de serviço da educação básica. Não preciso dizer o envelhecimento da categoria. O último concurso foi no início dos anos 2000, nós já estamos em 2023. Qual é a data? Qual é o cronograma? O que a secretaria pensa a respeito dos auxiliares de serviço da educação básica e se tem alguma sinalização a ser feita em relação a esse setor muito caro da nossa categoria? Muito obrigada pela oportunidade. passar as considerações à deputada Macaia Varista e depois eu volto para a Kenney, para a Glaucia, para os esclarecimentos. Gente, bom dia para todo mundo. Acho que é muito importante o tema dessa audiência, porque, na verdade, ele nos obriga a refletir sobre o conjunto da rede estadual. e acho que a grande preocupação nossa aqui é de garantirmos uma estabilidade no corpo docente das escolas. É muito difícil melhorarmos a qualidade da educação, garantir processos de aprendizagem, de trajetória escolar de estudantes sem interrupção, se não tivermos uma equipe pedagógica forte, que conheça o território, que pense em uma proposta pedagógica, dialogada com a comunidade onde ela está inserida, que fortaleça a escola. E essa situação da rede, que é uma situação que vai se delongando ao longo do tempo, ela é muito difícil, e acho que ela requer um compromisso muito grande e forte do governo do Estado para a resolução dessa situação. Eu escutei aqui a... Desculpe, que eu não lembro o cargo. Não, a Glaucia, mas é o cargo. A subsecretária de gestão, dizendo que ela reconhece essa importância de ter uma equipe pedagógica, que todo mundo da secretaria está com esse compromisso. Então, acho que precisa acelerar. é possível, e a própria Secretaria de Estado da Educação já demonstrou que é possível ter um fluxo de nomeação que ele seja mais ágil, para que a gente consiga chegar num universo mais estável de professores concursados. Essa semana, eu com a deputada Beatriz Serqueira fomos visitar uma escola no Pindorama, a escola doutor Lucas Monteiro Machado, e eu saí de lá, escrevi até um artigo, mas refletindo muito sobre... Eu até fiz um artigo que chama Como Matar Uma Escola, porque a gente vê uma área gigantesca, uma infraestrutura, 4 mil metros de área construída, e a escola não tem nem 100 estudantes. Mas eu saí ali com um sentimento muito grande que a escola começa a morrer quando ela perde professores, quando ela não tem professores concursados efetivos que assumem fortemente um compromisso com aquela comunidade e lutam para essa escola não desaparecer. O que está acontecendo hoje é um movimento que envolve professores e comunidade para dizer, olha, gente, nós estamos em uma região em que a prefeitura está indicando que daqui a pouco vão ser construídas mais de 5 mil moradias populares. Vocês imaginam o contingente de pessoas, de crianças que vão chegar na região noroeste e dizem que é um novo bairro. E, ao mesmo tempo, nós estamos vendo uma escola histórica como a doutor Lucas Monteiro Machado morrendo. Então, é preciso ter mais diálogo, é preciso ter diálogo do governo do Estado com os municípios, é preciso a gente pensar a oferta educativa e ter uma responsabilização sobre a educação da população sobre os territórios. A gente não faz isso se a gente não tiver professor concursado. Não dá, gente. Eu sou professora aqui, nós estamos em uma mesa que a Bia é professora, a gente é professora, cheia de professor aqui. A gente sabe, a gente entra em uma escola, é um processo de conhecimento mútuo da comunidade, das famílias, dos estudantes. Isso leva tempo. Amadurecer um projeto pedagógico de qualidade leva tempo, porque implica conhecimento, estudo, pesquisa, dedicação. Sem um professor concursado, a rotatividade, isso acaba com os projetos pedagógicos. Então, Minas Gerais, mais do que passou da hora, passou da hora, a gente não pode achar natural a gente olhar para a rede e pensar assim, não, nós temos menos de 50% do quadro com um vínculo estável. E mais do que isso, porque é um dado que não aparece aqui no estudo, que eu acho até que depois a gente pode avançar, deputada Beatriz, para a gente fazer uma audiência sobre isso. A gente também tem um diagnóstico mais preciso, porque, quando a gente trabalha com a média, a gente também não está enxergando quais são as escolas que o número de profissionais efetivos é muito pequeno, porque é claro que a gente tem escolas hoje que a gente vai ter um quadro com 80%, 90% de efetivos, mas, com certeza, tem aquelas que têm 20%, 30% e até menos do que isso. Então, isso implica esse olhar, eu acho que sensível, para fazer uma política diferenciada, até do ponto de vista do concurso, porque, quando vocês dizem que a gente tem aprovados, mas não tem a vaga, então, o próximo concurso precisa refletir isso, ele precisa indicar, efetivamente, onde estão as vagas. E, se esse monitoramento é permanente, é muito importante que ele seja trazido aqui também, porque, na nossa tarefa de fiscalização, é muito importante a gente poder acompanhar, não é, gente? De maneira mais detalhada. As cidades estão passando por muitos processos de modificações. Então, muitas vezes, você chega no interior, tem cidades que têm deslocamento populacional, cidades que recebem muita gente, estão recebendo uma imigração muito forte, e a rede, muitas vezes, não acompanha. Então, eu acho que esse monitoramento permanente e a dinâmica, até falando ali com o Diese, eu não creio... Na educação, é necessário concurso público permanente. Nós temos que conviver com isso, porque os professores entram, nós queremos ter uma carreira produtiva, mas nós queremos poder aposentar. E queremos aposentar com muito tempo ainda de vida. Então, sempre nós teremos que ter entradas, e, portanto, nós sempre temos que ter concursos. Mas não pode ser... Nós temos que fazer concursos considerando que nós temos, eu falo, é um mar, é uma imensidão, 50% das vagas a preencher. Não é possível isso. Eu acho que precisa ter uma dedicação e tem que ser colocado como uma prioridade. Estabilidade. Vamos criar uma estabilidade. Vamos ter projetos pedagógicos fortes. Projeto pedagógico forte, de qualidade, tem que ter professor concursado, efetivo, da disciplina, que vai se fixar e vai desenvolver com aquela comunidade uma proposta pedagógica. É isso. Obrigada, deputada Macaia Evaristo. Eu vou devolver a fala para a Kenia e para a Glaucia. Eu queria acrescentar mais uma pergunta. Se vocês têm um planejamento, uma previsão dos profissionais efetivos que aposentarão, que é esse debate que a deputada Macaia Evaristo já trouxe. Nós sabemos que é uma rede que tem aí seu tempo. Os profissionais têm o direito à aposentadoria. Então, se vocês também conseguem ter esse balanço de que, nos próximos dois, três anos, não sei qual é o recorte que vocês têm, mas o número de profissionais efetivos do Estado que vão se afastar para a aposentadoria, porque isso coloca uma realidade superior, inclusive, aos números já apresentados de cargos vagos. Então, eu vou passar... Quem? Então, a Kenia vai trazer os esclarecimentos, os questionamentos da Denise e os meus também, da deputada Macaia Evaristo. Ótimo. Obrigada, deputada Macaia, deputada Beatriz, Denise. Eu vou até começar aqui. Eu acho que está mais recente, fresco na memória, a fala da deputada Macaia. E eu acho que é importante, muito importante, a gente trazer aqui a compatibilidade da fala da deputada com o esforço que a gente tem feito no âmbito da administração para justamente ter essa clareza, deputada, de exatamente onde a gente precisa dessas vagas, para que a gente possa, em cada um dos municípios atendidos com escola estadual, tenha exatamente quais as vagas necessárias para suprir a demanda de educação daqueles municípios e que essas vagas estejam devidamente retratadas nos concursos. Então, esse foi o esforço realizado em 2022, 2023, para o lançamento do edital e para as vagas que foram ofertadas. Por isso que, imediatamente, aqui o resultado do edital, a gente já está aí trabalhando no novo edital que possa suprir essas vagas que foram mapeadas. A gente tinha lá um trabalho realizado com cerca de 20 mil vagas. Essas vagas estão especificadas de acordo exatamente com as necessidades de cada uma daquelas regiões pautadas no edital. E são vagas que são necessárias de suprir por concurso. Então, a gente tem ali a necessidade para que a gente tenha uma educação fortalecida, para que a gente tenha servidores efetivos que possam conduzir projetos e que esses projetos sejam perene, a gente tem esse mapeamento claro nesse edital. E, tão logo a gente finaliza esse edital, tão logo a gente tenha a lista de classificados, a gente já está aqui trabalhando no novo edital. E os pontos trazidos pelo sindicato, eles estão aqui como ponto de atenção nessa nova análise, nesse novo tratamento, nesse edital que vai ser concebido, justamente para que a gente possa suprir essas vagas que a gente tem certeza que são vagas necessárias para o sistema de educação. E esse é um trabalho que vem sendo feito constantemente e é o que reforça, inclusive, a minha fala inicial para as vagas remanescentes do concurso de 2017 que a gente ainda vai ter a necessidade de nomear e suprir, porque são, de fato, vagas. E aí eu já emendo em uma fala, em uma pergunta que foi trazida, a gente tem estudos sobre o que são vagas sazonais e o que são vagas no âmbito da escola que são necessárias de suprir para o concurso? Sim, a gente tem um levantamento. Cerca de 37% dos nossos convocados contratados hoje são vagas sazonais. Cerca de 30%, então, eu estou falando que a educação hoje trabalha com um percentual de 45% efetivo, 65% de servidores contratados e convocados, 37% desses servidores são sazonais, 30%, menos um pouco de 30%, são servidores que têm vaga que a gente vai estar concursando. E aí tem outra pergunta que eu já vou emendar. Ah, vocês não sabem, a gente teve nomeação, a gente não tem o efetivo exercício, e aí não é simplesmente nomear para a vaga? É o que a gente está fazendo. E aí eu vou resgatar aqui os números do concurso. A gente, no edital de 2017, o edital 007 de 2017, e aí esse número, um monte de sete, a gente fica aqui falando sete, fica parecendo que a gente está falando errado, mas não, o 007 de 2017, eles foram ofertados, e aí tem outro sete, 16.700 vagas. Das 16.700 vagas, 4.575 vagas não teve candidato aprovado. Então, eu estou falando de 12.000 vagas com candidato aprovado. Se o Diego voltar à apresentação dele e falar para a gente de novo, e ele pode usar a apresentação dele, vou usar o dado dele, não vou usar o meu não, que é um pouco indiferente, mas se eu usar a apresentação do Diego, que ele trouxe lá o número de pessoas nomeadas nesse concurso, o número de pessoas que entraram em exercício, efetivamente, a gente chega nesse número aqui. Inclusive, eu só consegui nomear classificados por causa dessas pessoas que não foram entrando em exercício. Então, é um trabalho constante. Eu nomeio, avalio a vaga e vou nomeando. Surgiram necessidades diferentes ao longo desse caminho? Surgiram. E elas também foram atendidas. Então, hoje, eu tenho cerca de 21 mil nomeações para, não para 16.700 vagas, mas eu tenho 21 mil nomeações para 12 mil vagas. Então, eu nomeiei já o dobro da quantidade de vagas, aproximadamente, das vagas ofertadas em concurso. Então, é fácil. Na verdade, eu acho que até a nossa participação na Assembleia, ela é muito positiva, porque a gente consegue trazer para vocês e esclarecer quais são os dados que a gente trabalha. E nesse esforço, para o deputado Amacaé, de que a gente possa atender exatamente as necessidades. Então, eu não consigo suprir uma vaga onde eu não tenho candidato aprovado no edital. E o que eu estou suprindo são as vagas que foram mapeadas. Então, assim, eu não tive um mapeamento equivocado de vagas no edital de 2017. Eu tive um mapeamento de vagas e essas vagas estão sendo atendidas, inclusive com a nomeação de excedentes. Então, a nomeação de excedentes hoje, e o lote que a gente vai publicar aqui de excedentes, é justamente para suprir as 12 mil vagas que foram ofertadas, as demandas adicionais que surgiram nesse meio do caminho, porque a gente pode ter tido daquela vaga ofertada, aí eu consigo ter o candidato aprovado para aquela vaga e aparecer uma nova vaga na escola. E aí, de fato, é uma vaga. E eu tenho candidato, então, eu não vou fazer um concurso, eu estou suprindo uma vaga. Eu tenho a possibilidade no edital de nomear se eu tenho aquela vaga que é coincidente à aprovação do candidato no concurso. Então, a gente vem fazendo isso com muita responsabilidade e, mais uma vez, é um estudo que depende da nomeação, da posta, do exercício, da permanência. Então, a todo mês, a gente pode ter na educação um cenário que é diferente. A todo mês, a gente pode ter pessoas aposentadas, pessoas que pediram exoneração, pessoas falecidas, vagas que vão surgindo e, por isso, a necessidade dessa atualização que a gente está aqui finalizando para, até o final de março, a gente ter esse dado concreto e, a partir disso, definir o quantitativo ainda de classificados no concurso de 2017 que poderão ser nomeados. A gente tem um estudo sobre aposentadoria? Tem. Tem um estudo sobre aposentadoria. Então, a gente já tem ali, a gente faz um estudo que é um estudo de projeção de cinco a dez, do ano vigente até cinco anos, dez anos de projeção de aposentadorias. O que ocorre hoje, deputada Beatriz, é que a gente tem um dificultador. Como o Estado está na LRF, o que acontece para a gente suprir essa vaga de aposentadoria? Eu preciso primeiro da vacância para depois eu suprir. Então, a gente tem ali um gap onde eu vou ter a vacância. O simples fato de eu poder ter a vacância, ele não é suficiente para eu ter uma autorização para fazer concurso hoje. E isso, gente, é a vedação lá da Lei Complementar 101, lá no artigo oitavo, ele fala da vacância do cargo. Eu não posso entender que eu vou ter a vacância. E aí eu vou para outra questão legal. Hoje, e já é consenso de que, a partir do momento que eu realizo um concurso, que eu oferto uma vaga no concurso, eu tenho um direito líquido e certo da nomeação dentro do número de vagas do edital. Então, é uma irresponsabilidade do Estado abrir um edital sem saber se aquela vaga existe ou não. Eu poderia projetar, se eu não tivesse vedações da LRF, eu poderia fazer isso. Como eu tenho e fazer, por exemplo, um cadastro de reserva? Olha, eu tenho essa vaga aqui, a pessoa vai aposentar em dezembro de 2024. Então, eu vou lá, faço concurso já para aquela vaga e vou ter já a pessoa aprovada. Quando a pessoa aposentar, eu nomeio o candidato aprovado na vaga. Hoje, eu não consigo fazer isso, porque, embora seja direito do servidor à aposentadoria, é direito dele também a data que ele vai se aposentar. É ele que vai requerer a aposentadoria. O Estado, ele não vai lá, você olha, você completou o seu tempo, agora você vai se aposentar. Então, a vaga dele, ela só é uma vaga concreta quando ele, de fato, resolve se afastar e se aposentar. E aí, a gente precisa de ter a clareza de, olha, eu tenho aqui o estudo, então, eu tenho uma perspectiva de vagas para concurso e essas vagas vão ser inseridas em concurso tão logo, de fato, a gente tem a vacância. E aí, por que a gente está fazendo isso e está acompanhando para e passo? Porque a gente tem uma comissão permanente de concurso, a gente tem uma pretensão de ter aí uma periodicidade do concurso da educação para que a gente tenha sempre os estudos atualizados com as vagas necessárias e que são de provimento efetivo, cerca de 30% dessas vagas que a gente trouxe aqui de informação, e a gente vai realizar concurso para essas vagas. E aí, eu acho que, de todos os pontos que foram trazidos, tem um que ficou aqui, que é uma pergunta da nossa, da Denise, do sindicato. A perícia médica tinha um limitador. A gente teve aí nos últimos meses o limitador. De fato, a gente tinha mesmo, por causa de pandemia, por causa de saída também, porque a aposentadoria, a exoneração, a questão de permanência na carreira ou não, ela não acontece só na educação, não. A gente sofre na pele também, lá no secretário de planejamento, as mesmas dores. É claro, numa proporção muito menor, e eu não estou aqui, julgando mérito nenhum, mas é só porque é uma realidade nossa também. Então, a gente teve uma defasagem da perícia médica nos últimos anos. Essa defasagem, a gente conseguiu, inclusive, uma manifestação jurídica para enquadramento da área de perícia médica e saúde ocupacional na área de saúde, para que possibilitasse uma contratação temporária de profissionais para suprir essa defasagem. E a gente, inclusive, está trabalhando um concurso para perícia para que a gente possa ter profissionais que atendam a uma demanda maior. E a gente está, hoje, trabalhando com várias medidas para tentar equalizar isso. A gente já conseguiu, ano passado, rodar um processo seletivo para 50 profissionais, mas esses 50 profissionais, algumas vagas não foram preenchidas por causa de especialidade médica. E isso não é privilégio do setor público. algumas especialidades, elas são complexas, inclusive, no privado. Por causa disso, desses 50 vagas, a gente conseguiu celebrar 32 contratos. E aí, desses 32 contratos, a gente já está em um patamar, hoje, na perícia, um pouco diferente do que a gente viveu no ano passado. E, além disso, a gente já está aí com um novo processo para suprir essas 18 vagas que não foram supridas no PSS do ano passado. E também, variando aqui, várias outras medidas. Para quê? Para que a gente possa aumentar a nossa capacidade e que o número ali seja deputada e deputadas e Denise e Diego. Não o número da nossa capacidade operacional de periciar, mas o número de realmente vagas necessárias onde a gente tenha candidato aprovado que possa suprir essas vagas. Então, a nossa análise, nesse momento, é, de fato, do quadro da educação, da avaliação das vagas disponíveis e dos classificados compatíveis para cada uma das vagas para que a gente possa ter um lote de nomeação na primeira semana de abril que atenda às necessidades e o edital de 2017. Mas, Kênia, a minha pergunta, na verdade, não é... Eu sei quando a vaga, o cargo fica vago, mas a minha pergunta não foi essa. O que eu quero saber é assim, qual é o planejamento que o Estado tem nos próximos cinco anos, quantas pessoas já estão aptas a se aposentar? Nos próximos dez anos? Não sei, você falou cinco e dez anos. Esses números que eu queria saber, esses números que vocês têm e quais são os números das possibilidades. Não quer dizer que a pessoa vai aposentar, mas naquele momento. E, do jeito que estão tão difíceis as condições de trabalho, as pessoas estão se aposentando, sim. Mas é esse balanço que eu queria. Deputada, a gente tem, em média, a gente tem um estudo, como eu disse, esse estudo é do ano corrente, prospecta para cinco, dez anos. E aí a gente tem um percentual ali, uma margem de 12% a 15% do ano do quadro efetivo hoje com possibilidade de aposentadoria. E aí esse quadro muda até, eu não vou saber os percentuais exatos, ele muda até dez anos por causa dos concursos realizados recentemente. Então, a gente tem o quadro da educação, ele tem uma curva que ele acende e desce. Então, a gente ficou muito tempo sem concurso. A gente tem o percentual ali, aí eu não vou falar de idade, de tempo de serviço, ele tem patamares diferentes. A gente tem ali um quantitativo grande de pessoas, mais ou menos na mesma média de temporalidade, tempo de serviço. Aí a gente fica ali depois com tempos variados de acordo com as nomeações que estão sendo feitas nos últimos anos. Esse ano? Esse ano foram 3.778 saídas entre exoneração e aposentadoria. Qual é a previsão para 2024? É a mesma. Mais ou menos 4%. 3.768. Aposentadoria, falecimento e... exoneração. Deputada Macaia. Para efeito de atender à liberação da vaga do que você disse por causa do regime de recuperação fiscal, o que caracteriza essa vaga? A publicação da aposentadoria? Deputada, não é nem por causa do regime, não. É por causa da Lei 101, que é a lei de responsabilidade fiscal e a gente está acima do índice. eu que falei errado. Não é nem por causa do regime. Hoje, a gente trabalha com o limite lá definido na LRF, onde eu consigo, na área de saúde, segurança e educação, suprir as vacâncias com o novo concurso para não interromper a prestação de serviço público. E aí, eu já vou até me adiantar aqui, deputada, a gente tem a vacância, ela é, de fato, da data da aposentadoria e, por causa disso, a gente... A publicação? Eu queria saber. Ah, está. É da data da publicação. Então, agora, vem a outra pergunta. Como é que está sendo essa dinâmica? Porque eu já fui secretária, eu cheguei lá, tinha um estoque desse tamanho de aposentadoria sem publicar. Eu ia adiantar, mas eu deixei para você perguntar. Eu já ia emendar, porque eu já sabia que a questão é essa, porque os processos de aposentadoria ao longo dos anos é um gargalo na Secretaria de Educação mesmo. A gente é parceira aqui, não é, Glaucia, para poder trabalhar esse passivo. E aí, hoje, a gente tem uma equipe dedicada em parceria com a Secretaria de Educação para que a gente possa trabalhar esse passivo e a gente vem trabalhando isso. E aí, eu acho que a gente já trabalhou isso aqui, já falou isso aqui nessa casa. E eu vou repetir, deputada Macaé, a gente teve, quando esse governo assumiu, quando esse governo assumiu, a gente tinha aí a questão da não incorporação do terceiro abono que estava previsto para junho de 2018. E aí, a falta, a não incorporação ensejou em questionamentos do Tribunal de Contas sobre a questão da remuneração desses servidores aposentados. A gente tem, esse processo não deve ser claro para todos, mas, só para poder entender o que eu estou falando, a gente tem um processo de aposentadoria que é instruído pela Secretaria de Educação, a competência da aposentadoria é da Secretaria de Planejamento, mas todos os processos têm que ser homologados pelo Tribunal de Contas. E aí, quando chega em 2018, pela não incorporação em junho, igual estava previsto em lei do abono, a gente teve um questionamento do Tribunal de Contas que impediu a homologação de processos de aposentadorias da Secretaria de Educação pela não incorporação. Você já conhece todo o cenário fiscal, não preciso tratar isso, da dificuldade que foi para que o governo atendesse nessa incorporação e o que foi feito em outubro de 2021. Desde outubro de 2021, a gente tem uma meta de aposentadorias da educação, que essa meta acabou que, nesse período de 2019 e 2020, houve um comprometimento despassivo, porque, como eu não consegui encaminhar os processos para homologação do Tribunal de Contas, a gente teve ali que equalizar primeiro a questão do abono para depois seguir com os processos de aposentadoria. Então, a gente acertou com a Secretaria de Educação, a gente hoje tem uma equipe dedicada para rodar processos de aposentadoria da Secretaria, a gente tem meta mensal de publicações desses processos e a gente está, recentemente, e isso está muito fresco, porque, no início desse ano, a gente retomou aqui as estratégias desse grupo de trabalho para que a gente possa dar vazão cada vez maior a esses processos que estão lá acumulados. Então, é um trabalho que tem que ser feito superintendência regional de ensino, Secretaria de Educação, Secretaria de Planejamento e Tribunal de Contas, porque o Tribunal de Contas também tem um limite lá, que a gente encaminha mensalmente de processo para homologação. Então, isso é algo que a gente trabalha de forma articulada, integrada com todos esses órgãos e atores envolvidos, e a nossa intenção, o nosso objetivo é que a gente consiga ir aí, como a senhora foi secretária de Educação, sabe que isso não é fácil, mas a gente tem uma meta aqui de sanear todo o passivo de aposentadorias da educação. Mas qual é o passivo hoje? Só para a gente ter essa... Olha, a gente chegou com cerca de 15 mil processos de aposentadoria na Secretaria de Planejamento. Hoje, a gente está com cerca de 8 mil. Mas qual é o passivo na educação? Eu mesma? É isso. É só da educação. Você falou CEPLAG. Não, é porque, na verdade, na CEPLAG, eu falo da educação, porque todos os processos são instruídos e encaminhados. Então, nesse auge de não encaminhamento dos processos para o tribunal, a gente chegou com cerca de 15 mil processos na Secretaria de Educação. E, assim, eu não estou falando do processo do início, da originei dele, não. Eu consigo contabilizar. Eu estou falando do dado do processo já instruído na Secretaria de Planejamento. A gente tem... Porque a Secretaria de Educação, ela instrui o processo em caminho para o planejamento. Hoje, processo já instruído em fase de análise para encaminhamento para homologação e publicação. Então, a gente tem hoje, na Secretaria, cerca de 8 mil processos. E aí, gente, assim... Ah, você só trabalhou 7 mil? Não. Não trabalhei só 7 mil, não. Porque esses processos entram diariamente. Então, eu trabalhei o passivo. Eu não estou deixando... Eu consegui reduzir o passivo, que eu topo lá foi 15 mil processos. Eu consegui reduzir o passivo. Não estou deixando esse passivo crescer. E eu estou trabalhando. E aí, é cronológico. Então, esse processo, hoje, ele é tramitado via CEI. Ele chega na Secretaria e a gente trabalha com a ordem de protocolo desse processo. Mas eu recebo processos diariamente. Então, é um volume significativo de processos que aportam na Secretaria diariamente. Então, a gente está nesse esforço. E a nossa ideia é, de fato, ter esse processo, esse fluxo de aposentadoria na educação regularizada. e a gente está nesse esforço. Olha só, nós estamos apresentando, propondo três requerimentos como forma de encaminhamento dessa audiência e de contribuir para que nós tenhamos... Aliás, eu tenho uma pergunta antes, porque eu fiquei um pouco assustada com esses números aqui também. Cadê? Que é do concurso. Esqueceu, desculpa. Eu recebi muitos questionamentos, denúncias desse último concurso. Se eu recebi, imagino o governo do Estado. Porque, geralmente, as pessoas nos procuram quando os canais, quando todos os procedimentos já foram exauridos e não se conseguiu resolver. Minha pergunta, o dado aqui do Diese, mostra que nós tivemos um 41% de êxito desse concurso. A taxa de classificação das vagas ofertadas, 41% depois da redação de taxa de classificação. Vocês não conseguiram fazer um diagnóstico no decorrer desse concurso para a gente chegar em um processo tão ruim? Eu fiquei um pouco assustada, porque agora, quando você tem a tabelinha, você consegue dimensionar. Eu, de fato, recebi muitos questionamentos sobre esse concurso, denúncias, demandas em relação a esse concurso. E a taxa de classificação foi para a maioria dos cargos, para a maioria dos cargos. Para professor, por exemplo, foi de 25%. Para especialista, foi de 37%. Para TB, foi de 38%. Analista, de 40%. Nós tivemos três carreiras que foram acima. Vocês não conseguiram ter um diagnóstico para fazer e os ajustes no decorrer desse processo, não? Eu fiquei um pouco muito assustada. Deputada Beatriz, então. Desculpe, eu já estou resolvendo a próxima etapa. Sem problema. Pode ir. Deputada, a gente teve toda uma fase interna de preparação desse concurso, então, a gente tem muita tranquilidade de falar sobre o pré-concurso, o que foi especificado, o que foi tratado com a executora, o que foi composto de vaga. Então, a gente tem muita tranquilidade sobre isso, porque a gente contou com especialistas da área de educação para poder fazer todas as especificações. E, se a gente compara o concurso de Minas Gerais com o concurso de outros estados, inclusive o governo federal, a gente está ali no mesmo patamar de exigência que estão sendo feitos os concursos atuais. Então, quanto a isso, a gente tem tranquilidade. O número também nos assustou muito, e, por causa disso, a gente avaliou, ao longo da realização de concurso, as possibilidades. Mas, como eu disse, a gente tem muita tranquilidade de que estava disposto no edital. E a gente não consegue, por causa das desclassificações ao longo do processo, juridicamente fazer acertos nesse edital. Então, a gente tem um risco muito grande de colocar em xeque todo o edital. Então, a análise ali era que é melhor eu ter a garantia das 8 mil vagas lá na frente, aprovadas, e que eu consigo nomear, do que colocar em xeque aqui o edital e eu perder, inclusive, aquelas que eu consigo nomear. Então, juridicamente, isso foi muito debatido, amplamente debatido pelas secretarias, pela própria Advocacia Geral do Estado. A clareza do edital e o que seria necessário para fazer de ajuste ao longo do processo para viabilizar qualquer mudança desse resultado era muito... Assim, juridicamente, não era possível. Muito bem. Mas esse... E, além das reclamações que eu recebi, como eu visito muita escola e visito muitas regiões, esse não foi um concurso vitorioso. Os números demonstram que esse não foi um concurso que deu certo. Todo o nosso reconhecimento aos colegas que passaram pouco mais de 8 mil em 19 mil vagas ofertadas. O histórico de concurso é que você tem, além do número de vagas ofertadas, você ainda tem um excedente. E esse foi um concurso pela exclusão, e não pela classificação. E os números vão comprovar isso. Mas acho que nós fechamos essa etapa, esse processo. Eu acho que ele é necessário, importante, para as pessoas terem acesso às informações do sindicato, do Diese, CEPLAG e Secretaria de Educação. Deixa eu só confirmar meu colo. Você, ele me dá colo? Nós estamos apresentando três encaminhamentos. Eu acho que agora, dado pouco tempo que a gente tem em relação a este concurso, é a forma que nós podemos contribuir. Então, a nossa proposta é fazer três visitas técnicas. Uma ao Tribunal de Contas do Estado, para discutir mecanismos no âmbito das competências do tribunal relativas ao controle de legalidade para cobrar do governo do Estado a nomeação de todos os candidatos aprovados no concurso regido pelo edital número 7, de 2017, tendo em vista a existência de grande quantitativo de cargos vagos, bem como o prazo de validade do concurso e o prazo determinado pelo STF na DPF 915. A outra visita técnica é ao Ministério Público Federal, com o mesmo objetivo. e, terceiro, o requerimento ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Com o mesmo objetivo, nós queremos que o Ministério Público, o Estadual Federal e o Tribunal de Contas se somem a essa pauta para nós avançarmos em mais nomeações, enquanto nós temos condições de ter nomeação desse edital. Porque o próximo edital, quando homologado, que é no início de abril, ele não suprirá a necessidade de cargos vagos e a necessidade de um novo concurso ainda não se resolverá em um tempo muito curto. Então, nós estamos envolvendo todo mundo. Já tem o Legislativo aqui, já tem o Executivo. Nós queremos envolver o Tribunal de Contas, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Federal, para que eles possam se somar. Como nós estamos sem quórum para a votação, nós votaremos esses três requerimentos em outra reunião. Posso fechar, gente? Oi, Ricardo, muito obrigada pela sua generosidade. Está resolvendo. Está resolvendo? Vai ser dizendo que eu não volto. Não, não, então eu resolvo. Então, achei que não é bom. Corta aí? Hã? Dá volta a trás com a minha menina. O avalho, você diga outro bloco para o nosso bloco. Isso acontece em condições também. Não, mas como? O bloco aí, onde você já vai para os anos? Eu vou suspender os trabalhos por alguns minutos até que a gente consiga resolver a questão do quórum, que a gente já pode aprovar esses requerimentos e já pode dar os encaminhamentos. Mas eu já quero me despedir e agradecer a presença, porque da fase da audiência nós fechamos, da Kenia, Duarte, subsecretária de Gestão de Pessoas, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão até encerro os trabalhos. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado.